A Praça Manduladino foi palco para a solenidade de abertura do 39º Jogos Escolares de Parnaíba deste ano. Ao todo, 29 escolas abrilhantaram o evento. Participaram da abertura, além dos membros das instituições de ensino, autoridades políticas, entre elas o prefeito Florentino, o vice-prefeito Chagas Fontenelle e o superintendente de Turismo e Esporte, Arlindo Leão. Nós vamos aqui ter uma grande festa da juventude parnaibana em torno dos Jogos Escolares Parnaibanos e que será realizada até o dia 4 de setembro ali no ginásio poliesportivo do Verdinho do SESI. Queremos agradecer a contribuição do SESI para que nós possamos realizar esse evento lá nesse local. E é um evento que a prefeitura realiza, assim como uma satisfação muito grande, porque é um evento desportivo que congrega a nossa juventude, que viabiliza que as pessoas possam ter, assim, uma competição extremamente amistosa, agradável e que é uma tradição da nossa cidade realizar os Jogos Escolares. Segundo o superintendente de Esporte, Arlindo Leão, a intenção durante a organização foi dar uma nova roupagem para o evento que é tradicional no município de Parnaíba. Nós estamos chegando hoje à 39ª edição dos Jogos Escolares Parnaibanos e com isso nós queremos dar uma nova roupagem, uma nova metodologia de trabalho para que os Jogos Escolares Parnaibanos possam a cada ano ter uma melhor desenvoltura, possam resgatar aqueles tempos bons em que fez parte da história de muita gente em épocas passadas da juventude parnaibana. Durante o evento houve apresentações culturais, além de momentos especiais, como o juramento do atleta, feito pela estudante Rejane Santos Gama e a volta com a tocha símbolo dos Jogos Escolares, feito pela jovem Maria Clara. Estudantes falaram da empolgação em participar das competições, principalmente pelo fato de interagir com alunos de outras unidades de ensino. É muito emocionante porque nós podemos enfrentar outras escolas, é muito bom, muito legal. É muito importante para o físico dos colégios, juntar os colégios para se reconciliar os colégios juntos. As competições do 39º Jogos Escolares Parnaibanos acontecerão no Ginásio do Verdinho a partir desta segunda-feira. Música Música